Incrível! O que é isso? Uma carga muito valiosa. Parece gostoso. Abre, abre! Como que vocês acharam isso? Que bom, né? Vamos comer! Tá quase passando da validade. Esse aqui já venceu, mas eu tenho certeza que ainda tá bom pra comer. Nanico, experimenta pra ver se é seguro. Reinazinha! Aí, aquele não era o Narahara? Era. Já não tinha acabado quando a gente tava na quarta série? Será que foi levado também? Ah! Natsume! Tá tudo bem? A sua perna tá sangrando. Ah! É que eu tropecei lá dentro. Mas tá tudo bem. Ainda bem. Natsume, você é realmente muito incrível. Você tem tanta coragem, né? Reinazinha? Por que você tá me perguntando isso, hein? Eu tenho certeza que foi o Kumagaya que fez tudo. Claro que não. Eu só... Sim. É tudo graças ao Koki. Quê? Então vocês fizeram as pazes? Não. Não tem nada a ver com fazer as pazes, tá? Koski. É, Kumagaya. Kumagaya. Fica aqui, por favor. E vamos parar de falar sobre ela. E aí, Natsume.